A sede do semanário humorístico francês Charlie Hebdo foi atacada esta noite com cocktails Molotov. Praticamente tudo o que se encontrava no interior do edifício ficou destruído. O jornal volta esta quarta-feira a fazer humor com a figura de Maomé. O diretor da publicação, Charbe, acusa islamitas radicais de estarem na origem do ataque. É um ato de três idiotas extremistas, não tem nada a ver com os muçulmanos que vivem em França. É uma minoria não representativa que pratica este tipo de violência. Se se pode brincar com quase tudo em França e falar de tudo menos do Islão e das consequências do islamismo, torna-se complicado. Nesta edição, o Charlie Hebdo imagina Maomé como chefe de redação e põe-no a decifrar humoristicamente a aplicação da Sharia, a lei islâmica, nos países onde ocorreram as revoluções da primavera árabe. A manchete que já ontem estava na internet provocou imensas reações negativas e o sítio web do Charlie Hebdo foi mesmo pirateado.